Oi! Olá, olá! Gente, novidades na Max Modas! Chegou um macacão de manga comprida, maravilhoso! Olha isso, que coisa mais linda esse saruel em manga comprida! Loja Max Modas, os telefones estão aqui, mas vão estar no rodapé do vídeo. Tem dois endereços, bem pertinho do Largo da Concórdia, as duas lojas são perto, tá? Uma na Coronel Trancoso 63, outra na Barão de Ladário 91. Olha os modelos lindos que vocês vão ver lá no Instagram da loja. O Instagram vai estar na descrição do vídeo e tem novidades. Parcela a partir de 300 reais. Várias formas de você efetuar o pagamento. Muitos dos macacões, assim, vão já com a máscara. Vocês podem ver a máscara aqui, ó. E a Cris vai falar pra gente. Bom dia! Bom dia! O que vamos ter hoje, Cris? Eu já mostrei o macacão ali. Vindo demais, demais! Nossa, eu me apaixonei. Aliás, a Tati já está chegando aí com ele, né? Hoje eu vou mostrar a calça. Ah, chegou a Marsala. Chegou a calça. É. Eu combinei ela com a blusa muito. Que da outra vez era preta, né? Tem preta e essa cor. Uhum. P, M, G e GG. O nosso GG na calça da vestida 50, viu? Bolso na frente, né, Cris? Ó. Bolso na frente. Atrás não, tá? Tem lisa. Atrás é lisa. A blusa é super comprida. A blusa, ó. Tá em cima. Super comprida. Transpassa na frente. Manga 3 quartos. Não, ela é manga longa. Ah, é longa? Você que puxou. Manga longa, gente. Quanto tá a blusa, Cris? 35. A calça? 35. Ai, que legal. Esse look é 70 reais, gente. 70 reais. Tudo PMG. Tudo PMG. A blusa é MGG. MGG. A calça é PMG e GG. Tá. Então a calça tem de 38 aos 50. Certo. 38 aos 50. Olha, linda, né? E agora a gente vai mostrar as cores das blusas, né? Olha, tem uma estampada, fundo preto, fundo verde, mostarda, pink. Olha essa cor. Cenoura, que linda. Vermelha, vermelho queimado, azul marinho, cinza mescla e a preta, gente. M e GG, tá? M e GG. Vou aproveitar que nós estamos aqui pra falar do nosso cardigan que nós já mostramos, né? Cardigan com capuz, com bolso. Com capuz e bolso. Vou colocar tudo nesse dia. Bem comprido. Ele é quase um sobretudo, né? É. Ele tá quanto? 45. PM e GG. Coloca o capuz pra gente ver. Dê uma garoinha, pronto. Capuz já tá ali. Você perde a chapinha. É, não. Dê uma garoinha, você não perde a chapinha. Aí ele vai ter muitas cores também, né? Muitas cores também, tá? Ó. Quanto mesmo, você falou? 45. Olha, no pink. Eu tô vendo a máscara. Já vem com máscara. Já vai com a máscara. Olha o preto. Preto. Vermelho. Azul marinho. Cenoura. Cinza mescla. Tá vendo? Aí eu tenho ele também no crepe malha. O crepe malha é mais grossinho, né? Aí sim que fica um sobretudo perfeito, né? Olha, gente. Também com capuz. No crepe malha tá quanto? 50 reais. 50 tamanhos. PM e GG. Aí vai ter na onça que tá divino. Esse daqui eu tenho ele na onça com capuz e sem capuz. Tá. Esse daqui é um sem capuz, ó. É o mesmo preço? Ele é 40 reais. Ele é sem capuz. Tem gente que, ai, não gosta de capuz. Aham. Ó. 40 reais. E esse é malha é crepe, né? É malha é crepe, tá? É legal, né? É lindo, nossa. E tem ele também com capuz, né? Eu prefiro com capuz. Olha esse. Ai, nossa, lindo. Lindo. É lindo, né? Esse é com capuz. Ele é maravilhoso. Tá? E o outro também. E o preto eu comprei pra vocês, tá? Vamos dar uma... Que eu vou pro lado da nossa burquinha básica. De 15 reais. 15 reais. Veste até o 46, 48, tá? 15 reais. Chegou o preto. 15 reais vestindo até o 48. Isso. A de suede eu tenho poucas peças, tá? Então é M, G e GG. 15 reais. 15 também? 15 reais, tá bom? Tem a nossa blusa morcego Amorcego De 20 reais 20 Viscose, tá? Viscose, 20 reais Tamanho único Vestindo até 46 A nossa blusa cruzada Que é aquela blusa que você veste Dos dois lados Você pode pôr assim também Porque aí você fica com as fotos trançadas Ou cruza na frente Ou cruza nas costas 20 reais Olha as cores maravilhosas Estampadas Lisas Ontem Eu fiz um videozinho nos stories Do Instagram Colocando essa saia a 15 reais 15 reais? Caramba Saia midi Saia midi 15 reais Forradinha Forrada Forrada Tecido? Viscolaicra Viscolaicra Viscolaicra, gente MG Tem essa MG Você põe com uma blusinha preta Fica mais gracinha Apenas 15 reais Tem o shortinho Ah, o shortinho Que eu adoro Cintura alta Cos largo Bolso Sendo que o cos é reto Bom, tem dos dois modelos Tem com o elástico Tem esse elástico É, com o elástico É, com o elástico nas costas Eu tenho pouquíssimas peças Esse 10 reais 10 reais só, gente O shortinho E esse 15 15 Tá bom? O nosso macaquinho É isso Você vai estar subindo foto, né? Vou Macaquinho Transpassado Esses são de suplex, né? Tem de malha crepe também Esse é malha crepe Olha que charme Malha crepe Esse é o charme Vemos o nosso macaquinho Que é do P.A.U.G.G. Que veste 41,50 E ele tem Tem Só que na minha foto Não aparece esse detalhe aqui Não aparece o detalhe da manga Olha, o detalhe da manga Que é muito legal Muito bonito, né? Vazado na manga E ele tá quanto? 45 reais Vindo pela Sunny 42 reais Olha Fala, vim pela Sunny Vai ganhar o preço De essa casa De todas as peças Ai, que legal Mesmo comprando no varejo? Mesmo comprando no varejo Aqui na loja, né? Bem na loja Aqui no vídeo Clientes vieram pelo canal da Sunny É 42 reais É preço de atacado Preço de atacado Agora pra envios Pra envios vai ser atacado mesmo Pra envios é atacado mesmo Porque é o mínimo 10 peças 10 peças 10 peças da loja É preço de atacado E pode parcelar com o link também É, eu tava falando no começo do vídeo A partir de 300 reais Parcela com o link E tem várias formas de pagamento Né? Transferência Como que é o nome Das outras? Piques Transferência Né? Aí você pode fazer o link Você consegue parcelar no cartão de crédito Ai, que legal A partir de 300 reais Já parcela Já parcela Uma coisa que eu vou falar também Eu tenho aqui Essa arara Sânia De peças com pequenos defeitos Então, vocês terem uma ideia Eu tenho um cardigan Você tá vendo o defeito? Não Um cardigan com capuz Com bolso Tem umas manchinhas de branco Mas quase imperceptível Mas Pra você comprar pra uso próprio Você paga 35 reais 35 Certo Então, tem uma arara Com peças Com pequenos defeitos Que nem dá pra enxergar Com um bom Preço Um bom abatimento, né? Peças de 45 São 35 reais Uhum Peças de 20 São 10 reais Olha Essa daí é a blusa Morcego E um defeitinho Ah, é Defeitinho Uma colinha, né? É Tipo uma colinha 10 reais Aí ela foi pra 10 E essa aqui Deu uma manchada Esse daqui Tá quanto 35 reais Ele é 50 Que ele deu essa manchadinha aqui Né? Esse cor de rosa Aham E aí essas peças aqui Não tem troco Mas tá tudo da promoção Pra uso próprio Vale muito a pena, né? Sim Agora eu vou mostrar Nosso lançamento Que é o que a Tati Vamos, eu vou mudar de lugar Aqui Opa Nossa, gente Tô apaixonada Olha que lindo E tem várias cores Você tá usando Qual numeração, Tati? Único Tamanho único? Olha, gente Lindo, lindo, lindo E nós vamos ver As outras cores Dele, né? Agora não, moça Olha, gente Quantas cores Lindas Muitas cores Quanto tá ele? 60 reais 55 no atacado 55 no atacado 60 reais no varejo Se vier aqui Falar que veio do canal Vai pagar 55 Sem manga É Que você pode colocar ele Um cartilão por cima, né? Tão bom e muito lindo, gente Esse também é o tamanho único? Aí não, no verão Aí eu vou ter o tamanho Dejei dele Que é um cruzai Tá? Aham Então agora acabou O cruzai A gente vai fazer Todo mundo Tá bom? Agora o Saruel O nadador Esse eu vou Estar colocando fotos Aí pra vocês verem Dessa vez eu não vou esquecer De colocar as fotos Nossa, ele fica muito legal No corpo Esse Tem várias cores Olha esse verde Azul marinho Maravilhoso Embaixo ele fica igual Esse aqui, né? Eu vou colocar o Saruel Aham E aí o regalo É só pra ver se o regalo Nossa Agora eu tô no lançamento Nossa, que lindo Olha, gente Que chique É um macacão envelope Macacão envelope Olha como ficou lindo Ah, ele é macacão só na frente Atrás ele é aberto Sim, mas atrás ele tem o vazado Se você quiser Se não você sobe Eu posso Que aí ele não vai ficar pra trás Ah não Eu quero Ficou muito charmoso Ficou muito charmoso Ah não Deixa aparecendo Ficou muito charmosa Essa abertura Gente, lindo Já tem na loja? Já tem na loja Já tem Tá quanto ele? Ele também é 60 reais 60 e muitas cores Lógico Chegou hoje Ainda a gente nem conseguiu Colocar na loja ainda Ah tá Tem todas as cores aí Que a gente mostrou Vai ter todas Vai ter todas Olha, gente Fala sobre esse macacão Esse aqui é um macacão Bolso manga Tá em creme e gg A maracaca Olha que lindo Bolso, manguinha Soltinho A cor muito linda Confortável E tem a versão regaça Nesse, né Que seria esse daqui Aham Olha lá Igualzinho Só que sem a manga E aí esse daqui Tem PMG e GG E o preço? PMG 40 GG 46 E vai com a máscara E vai com a máscara E cobra a máscara Ficou linda a máscara Linda, linda É Tá linda E aí na versão dele Também nós temos As cores, né Lisas e estampadas Daquele macacão Todas essas cores Do macacão Que a Mara Estava vestindo Saruel com manga Gente Olha o Saruel com manga Que lindo Saruel com manguinha Bolso Esse é tamanho único Tamanho único Vestindo até o 48 Ó, de corpo inteiro Como que fica Agora a gente Vai ver as cores E ele tá quanto? Ele tá 45 45 reais E essas cores lindas Vibrantes Olha o Tadai Agora vem Agora vem os estampados Cor lisa Tem estampados É igual Só que é Regata e nadador Atrás E ele tá quanto? 45 45 Pela Sunny 42 Tá Tá Vou mostrar pra vocês Vestido Saruel Tamanho único Olha aí Nossa Que lindo Olha como ele é a cintura Vestido Saruel Ele tem Olha só Um detalhe Nas laterais Que é bem Saruel Alcinha fina É um friozinho Coloca um kart E qual o tamanho Que a Tadai está? Ele é o tamanho único Ah, tamanho único Veste do 38 Ao 48 Certo Tá Agora vamos ver as cores Tá quanto ele? 45 Aí as cores dele Estão bem legal Muitas cores É o nosso vestido cruzado De alça Que é quase um Saruel Só que ele é um cruzado Aqui, ó 45 reais Também Tá tendo a reposição dele hoje Tá? Reposição em várias cores Várias cores Várias cores Listas e estampadas A gente tem muito Esse vestido Tá bom? Aí agora a Larissa Vai mostrar Um vestido Mullet Mullet? O Mullet Agora nós temos ele M, G e GG GG Veste com 50 e 52 Tá? Larissa 4M Olha, gente Como ele é acenturadinho É bem legal, né? Bolsa Aqui, olha Atrás As costas É fechada Fechada E ele é regata Na frente Lindo, né, gente? Vocês viram Agora as cores dele E a cartela dos lisos Está maravilhosa Olha aí, ó Os lisos Gente, tá demais Vai chegar dele com manga Normal e manga longa Quem puder vir na loja Venham Que vocês vão ficar doidas Olha o macaquinho Que eu coloquei também Detalhe Ele é bem compridinho Olha que gracinha que ele é, gente Tem alcinha, né? Para amarrar Tipo alcinha não Cintinho O que eu quero dizer Cintinho Amarrando do lado Bolso Bolso também Ele é viscolaica, né? Viscolaica Viscolaica Está muito lindo Tem um GG, né? Achei até um R$48,50 E esse quanto? R$45 R$45 R$42,00 No preço de atacado A gente tinha mostrado Mas não tinha mostrado No corpo Então pronto É Super lindinho Obrigada Amara Você está linda Sempre linda Nos looks E aqui tem o nosso Frank Saruel Frank Saruel Com alcinha R$32,00 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 E o tamanho? É único Ele é PMG PMG A diferença é que ele tem Uma alcinha fina, né? Vou mostrar no corpo Para vocês estarem Gente, como nós estávamos falando Esse aqui está na promoção Por R$32,00, né? Que é o Frank, não? O nome dele? É o Frank Saruel Frank Saruel, gente Na promoção PMG E ele tem duas estampas, né? Tem duas estampas E esta aqui está na modelo E está na modelo aí do lado Que eu também vou subir a minha foto Olha que graça R$32,00 Apenas R$32,00, gente E vai até o G Vestindo até R$48,00, né? R$48,00 Olha só Lindo Agora, Cris Esse seu vestido Que arrasou Olha isso Dá uns passinhos para trás Para a gente mostrar De corpo inteiro Olha, gente Ela mudou de look Vestido com capuz Vai a máscara Manga comprida Fenda nas laterais Estampado Mas tem outras estampas Tem liso Olha o vestido Que lindo Esse quanto? Esse dá R$50,00 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 E as estampas Esse verde Tá incrível Nos lisos Azul marinho Cinza mescla Preto E esse que é um arraso O cenoura Aí tem essa estampa E tem a estampa Que a outra estampa Também já tá esgotada Tá esgotando, né? Estampado também Estão esgotando Maravilhoso ele, né? Demais, nossa Vamos falar do Donizete Que é dessa mesma linha de longo Longo Com fenda nas laterais Aí ele tem uma faixinha Do lado Que alonga a silhueta E vai ter também Todas as estampas Ele tá quanto? Os tamanhos Liso estampado Tá? As estampas dele São essas duas Azul marinho Lindo Ele tá quanto? 45 Tamanhos? M e GG M e GG Ó Preto Azul com preto Azul marinho Esse verde Demais Esse verde Esse é um azul marinho? Azul marinho Azul marinho Azul marinho Com branco Decote V Né? Lindo, né? Uhum Olha o azul marinho Esse aqui Pessoal gosta de ver Com cinza Azul marinho Com nesta Fica lindo Legal, né? Tem nosso vestido Longo de bico Que esse vestido É muito legal Com um Ó Longo de bico Vamos ver Na modelo Olha a elegância Do vestido Olha atrás Como que ele é Ele chama Vestido longo De bico Tem o bolso Ele é uma regata Com alça bem larga M e GG Quanto? 45 Muito lindo também Outro é o da Tati Que é o nosso vestido Mullet Alça Mullet Alça Ah, tá Ele tem um bico De um lado só É Vou ajudar até o nosso Se quiser, né? Ah, que legal É legal E esse tá quanto? 45 reais 45 tamanhos? M e G M e G Vindo pela Sunny 42 Certo Tá bom? Vamos dar só uma Passada aqui Do nosso Chamise Chamise de viscose Cores lindas O extra G Já acabou Vai ter reposição Aham Esse quanto? 50 reais 50 reais Fala que veio do canal Gente, não vai esquecer Vai esquecer Pra ter o desconto Não vai ter desconto É Olha, esse é o shortinho Com kimono É o kimono Conjunto M ao extra G M ao extra G Gente A pessoa pode ser bem gordinha Ele entra, viu? Porque eu vi a moça provando aqui Né? Ela era bem gordinha Sim E nós temos roupas do 38 ao 52 E ele tá quanto? Ele tá 50 reais 47 na promoção Tá Tá bom? Então é isso Venham pra Max Moda Sejam todas bem-vindas Tá bom? As modelos Lindas elas Que vão atender vocês Tá bom? Sim, sim Olha, essa é a Larissa Essa é a Mara Essa é a Tati Que fica aqui na loja da Trancoso Aham Aqui na loja da Marão Tá bom? Aham E tem mais umas três, né? Mais duas ou três Super simpáticas Tá bom? Então tá Então Chama no ates Pede o catálogo Pede as cores Pode encher o saco das meninas Que elas te dão o maior prazer Em atender vocês Tá certo Beijos Até o próximo